...tem dono disposto, disponível, com um taquinho de tom de queijo saído do forno e de copo. Só eu sei que tipo de... ...seu carro nem um... ...o lado da casa dele. ...economiza que a ruína. ...o vitória tá aqui, ó. ...sega misteriosa, critéria. Não se abra logo no primeiro encontro. ...nunca fique parada num salão parecendo assim. ...nós desejamos que você ande e tourre a sala em geral. ...o vitória... ...sai agora. ...sai agora. ...Sai agora... ...uma semana pra emagrecer uns 4 metros. ...eu e eu, as pernas viria a fila. Afinal da minha fila nele era uma estrela no meu cabelo fazia uma preta pegada de Deus Tóx. ...o tom-tou da parada. ...Esse a leme de cutuca é um gênio, um dos maiores antropólogos desse país... Você é a Laura, muito razeira do Marcel, a galera me falou muito de você, eu pedi para que o design de livre fosse feito para uma mulher, foi uma questão de essência. Essa aqui é a pirâmide da solidão da Dr. Elva, então ela tem que ficar bem no centro da página, porque é a base de toda a tristeza da minha tese. Ela demonstra que as mulheres estão intervendo na corrida em busca de um parceiro, porque na maioria das vezes elas buscam homens mais velhos ou da mesma idade, e já os homens ao contrário, eles são capazes da pirâmide, buscam as mulheres mais novas... ... 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